Olá pessoal, olha aí, mostrando primeiramente aí pra vocês um belo aí, um belo amanhecer aí, o sol já está lá em cima, né? Então pessoal, aqui na horta nós estamos, olha aí a Sara, né Sara? Pessoal, eu vim aqui um pouquinho pra ver como é que está aqui, aqui novas, algumas novas remessas de coisas, né? De plantas e algumas que já tinham plantado a outra vez, os pés de pimenta aqui, mas vocês vão ver que já não tem mais os pés de geló, como já viram a outra vez. Aqui tem alface, olha como está bonita as alfaces, essa daqui pessoal, muito boa essa alface aqui, amei! E ela está no ponto, bem macia, boa! Mãe, essa alface aqui é americana, viu? Essa daqui é diferente dessa daqui, essa daqui é bem macia, eu... Essa aqui é a Boston Branca, como que é o nome? Boston Branca, nome diferente? Mas eu acho que é a romana essa daqui, é, não tem certeza não, né? É americana, mas olha o nome aí pra ver, é boa, é boa, diferente, então essa já é da outra, ó, diferente, tá vendo? Olha aqui, ó, muito bonita! E é assim, é uma fase passageira, né? Bem rápida, então, quanto mais agora nessa fase aqui, é hora de estar consumindo mesmo, porque ela passa rapidinho. Logo ela começa já a ficar com as folhas mais rusticadas e começa a criar leite, então é a fase excelente. Ela desce nesse ponto aqui, então essa aqui, pessoal, dessa daqui amei, macia. Essa também é gostosa, gostosa. Ali, ali, ó, os dois pés ali de abóbora. Aqui, dois pés de abóbora já começando a florir, né? Bem pequenininho já começando a florir. Olha aqui. Olha aqui, ó, pessoal, isso aqui. Aqui, esse daqui, é o capim-cidreira, ó. Pra quem aí precisa de um calmante, de noite, ó, faz um chazinho desse aqui, ó, pega essas folhas aqui e põe pra ferver, faz um chazinho. Eu gosto, viu? É bom fazer um chazinho desse, sabe? Aqui, ó, pés de pupunha sobrou aqui. Sobrou aí a muda, ó. Renasceu, tá vendo? Aqui renasceu três mudas da pupunha. Aí, foi arrancado aqui. Lembra que a gente fez até palmito? Pois é. E aqui, ó, foi plantado novos pés de gilos aqui, ó. Tá vendo? Giló. Esse aqui é um pé de tomate. E gilos e outras coisas também. Então, pessoal. Aqui. Isso aqui, deixa eu ver aqui. Não tô lembrando. Não sei se é alfavaca isso aqui. É um cheirinho também de condimento aí, mas eu não tô lembrada agora. E aqui, esse pé de limão aqui, bom demais também. Esse, esse limão aqui, ó. Ó. Isso aqui é rabanete, ó. Tá vendo? Rabanete? Pois é. Rabanete. Olha que bonito. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, mais pé de alface. Então, mais alface aqui, esse outro canteiro. Ali tem outras coisas plantadas, eu acho. Porque ali tem uns nascido ali, mas não tenho certeza se aqui tem plantado, né? Agora, aqui, ó. A rúcula tá aqui. Rúcula. E aqui o pé de pimenta doce, aqui, ó. Pimenta doce. Isso aqui, ó. Outra pimenta também, né? Daquelas que vocês já sabem, ó. Olha o tamanho dela. Aqui tá o canteiro de cebola, mas ainda pra crescer, né? E aí, olha isso aí. Qual é o nome disso daqui mesmo? Isso aqui é a hortelã. E aqui tá bonito aqui também, ó. Mas também cresce muito rápido. É isso aqui, ó. Salsinha. Pensa no bichinho que cresce rápido também, ó. Né? Cresceram bastante. E ali, ó. Novos pés de pepino aí. Tá vendo? Agora fizeram mais diminuído, né? Porque aquela vez plantou demais, né? Então, dessa vez, eles fizeram menos. Menos plantação pra não... Não produzir demais a conta, né? Nem aquela vez foi plantado aqui. Então, fizeram muito. Agora, fizeram menos aí pra não... Não produzir exageradamente, né? Então, pessoal. Que lindeza. E aí, mostrando pra vocês aí esse dia bonito com esse sol. Com esse belo sol, né? Aqui na nossa fazenda. Aqui. Quero mostrar isso aqui pra vocês. Quer ver? Ó. Essas folhas aqui. Conhecem? Conhecem essas folhas? Parece o boldo, né? Olha o tamanho da folha. Olha essa daqui. Olha. Olha aqui. Olha a minha mão ali, ó. Ó. Pra você ver o tamanho dessa folha aqui. Tá vendo? Grande, né? Olha essa daqui. Olha essa. Então, esse é o pé de boldo, parece. Então, pessoal. Olha aí. Tá bonito o pé de caju ali. Com bastante flor, né? Agora chega o período aí dele florescer. Olha só como tem bastante. Porque ele só floresce na época do verão. Quando para a chuva. Né? Interessante que o caju é assim. Ele não gosta de produzir na época da chuva de jeito nenhum. Ele produz assim. Parou de chover. Começou a encher de flores, ó. Carregado de flores. Então, o caju, ele é assim. Ele dá na época do verão. Então, ele tá aí. Próximo já para vir as frutas, né? Por enquanto, está com flores. Aqui o outro pé também bonito aí de carambola. Só que eu não sou muito fã de carambola. E é isso aí, pessoal. Mais um dia aí. Com as bênçãos do nosso Deus. E, pessoal, aqui é a casa do caseiro. Onde o funcionário fica. Olha aqui que bonitinho o fogão, tá, né? Olha aí. Aqui, ó. Onde guarda as lenhas. E o fogão tá aí. Bonitinho. E aqui uma churrasqueira também. Churrasqueirinha que foi comprada, né? Aqui também. É boa essa churrasqueira. Meu esposo aprovou. Ela deu certinho aqui, ó. Põe carvão aí, né? E aqui tem o... Esse negócio aqui que vem junto, né? Então, essa foi comprada. Aquela que tem lá na outra casa ali. Meu esposo mandou fazer. Só que, na verdade, ele aprovou mais desse jeito aqui. Acredita? Ele achou melhor, assim, o jeitinho que cai aqui. O carvão que fica. Entende? Então, ele achou bom. O jeitinho dela. E aqui, ó. Fica o tanque, né? O geral. Aqui era a minha máquina, que eu tinha a máquina mais antiga, pessoal. E a mulher usa ela também, né? Porque eu já tenho a outra. Daí, essa a gente trouxe pra cá. Então, ela utiliza aí também. E a mesa. Olha o tamanho da mesa. Mesa aqui, grande. Né? Os bancos. E a mesa. Aqui, ó. Duas. Duas partes aqui de. Aqui, ó. Cerâmica, né? Pra poder deixar aqui. Põe a panela também. E o outro banco aqui. Então, essa é a área. Então, aqui tá a parte da. Da casa. Mas eu não vou mostrar aqui, não. Tá, pessoal? Olha lá aí. Oi, tudo bem? Oi, Sueli. Tudo bem contigo, mulher? Como é que você vai, mulher? Então, aqui, ó. Olha aqui a plantinha. Bonitinha. Hoje, pessoal. Eles foram. Pra rua, né? Dias deles pegarem a folga. Olha que bonitinha. E aqui as outras plantinhas. Olha aqui. A linda da rosa do deserto. Essa é a belezura, ó. Que fofa, né? E aqui, olha só. Bonitinho. Bonito, né? E aqui, são os vasinhos aqui também, né? Dessas plantinhas aí. Olha aí. E, pessoal, hoje é 4 de julho. 4 de julho. Aí, meu filho foi levar. O casal, né? O de funcionários pra rua. E agora, como eu já falei ontem. Como eu já falei no outro vídeo. Que já está preparando a terra aí. E as preparações já começam, né? Então, já colocando aí, ó. Colocando aí, preparando aí com calcário. Então, olha aqui. Esse é o pé de tamarindo. Também tem tamarindo aí, ó. Mas, pelo que eu sei, está verde ainda. Tamarindo. É bem azedo, né, gente? Tamarindo. Tamarindo, bichinho pra comer tem que ter... Tem que gostar mesmo. Que o bichinho é bem azedinho. E aqui... Mais as outras plantinhas aqui, ó. Mais outras dessas ali, né? E aqui está menor, mas vai crescer também, né? Então, é isso aí, pessoal. Olha ali. Em cima ali, tem aquela árvore que está com ninho de passarinho. Os passarinhos amam fazer ninho nessas árvores. E ali é ideal pra elas, ó. Pra eles. Tem um ninho bem lá. Não sei se daqui vocês vão ver, não. Mas, está bem por ali, ó. Ali. Então... É isso aí. Olha lá. Um trator lá. Então, é isso aí, pessoal. Preparando aí com o calcário, né? Colocando o calcário. Olha como é que fica aqui, ó. Vou mostrar aqui. Onde está... Mais limpo aqui, sem capim. Ó. Está vendo? Fica aí esbranquiçada, ó. Esbranquiçada. Então, tem que preparar primeiro, né? Começar já botando isso aí. E lá está o trator funcionando lá. E é isso aí, gente. Mais um dia aí de um sol bonito, né? Um sol bonito. Brilhando. Brilhante. Batem aí nas folhas das árvores. Aí, como entramos aí no mês do verão, por enquanto, as árvores não estão sentindo muito, não. Mas, quando chega mais lá por agosto, setembro, outubro, aí fica mais de sequidão ainda, né? Aí é complicado. Olha aqui essa planta bonita ali também. Olha que bonita. Bonita, né? Branquinha, ó. Linda, linda. E aqui, aqui o nosso pé de jambo aqui, perto da casa. Aqui, ó, florido também, ó. Aqui, ó, muito bonito aí. Florido está bastante, ó. Está com bastante flor. Agora, se vai segurar... Quantos vai segurar, a gente não sabe, né? Mas está bem florido, bonitinhos. Ele também, você vê que esse período aí também, né? Que ele gosta de produzir. O outro ali, o outro sempre foi mais fracote, assim, em questão de frutas. Esse pé de jambo aqui, ele sempre foi mais fracote um pouco. Mas, agora está começando a dar também. Umas flores, né? Ano passado também, mas, assim, ele é mais fracote, sabe? O outro lá, ele produz mais. Ele produz mais. E lá, daqui dá para ver, ó. Deixa eu puxar bem aqui. Olha lá. Trabalhando, trabalhando. Tchau, 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 tchau. Então, pessoal, também o hóspede veio, olha aí, ó. Ele também veio com a gente, e aí está tranquilo aí, de boa. E é isso aí, pessoal. Um abração para vocês. Avalie o vídeo deixando seu like, deixando também um comentário. E um abraço para cada um de vocês e tchau.